Os donos da casa, boa noite, boa noite, boa noite. Os donos da casa, boa noite, boa noite, boa noite. No dia santo e sagrado, você não nos convidou, não mandou nenhum recado, nem sequer telefonou. Para a festa de Jorge e o banho de água de flor. Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, tamo chegando, pega o mundo que tá, o favor vai preparando, água de cheiro pro corpo fechar. Pronto pra festa do guerreiro, a viola acabou de chegar. Pronto pra festa do guerreiro, os violinos acabam de chegar. Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite. Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite. Pronto pra festa do guerreiro, os violinos acabam de chegar. Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, tamo chegando, pega o fundo que tá, o favor vai preparando, água de cheiro pro corpo fechar. Pronto pra festa do guerreiro, os violinos acabam de chegar. Pronto pra festa do guerreiro, os violinos acabam de chegar. Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite. Dona da casa, boa noite, boa noite. Vamos brincar muito nessa noite. Ele, na verdade, dispensa a apresentação. O mestre, a Deus já disse tudo o que tinha que dizer. Eu só vou ratificar que eu sou filho de Olhos d'água, que era no antigo distrito de Bocaiúva. Mas na última emancipação dos municípios, Olhos d'água se transformou em cidade. Porque senão, daqui a pouco, o povo começa a ficar com raiva, né? Seu mal, essas coisas. Então, sou realmente de Olhos d'água, vale do jeito que te olham. E eu costumo dizer que por onde a gente vai, a gente costuma carregar todo o vale nas costas. E é isso que a gente propõe o vale, né? Mas vamos tocar aqui. É isso que a gente vem fazer. Não sabia, não é ligeiro. Ninguém tem pressa de chegar na nossa estrada. É boiadeira, não interessa o que vai dar. Hoje a pobre te faz esperança. Chegas lá, começa a festas através do dia inteiro. E é colando em Pai da Paz. Vai descendo o piquiri, o sangro nesse para a paz. É isso que a gente vai fazer. Moda ligeira, é uma doideira. Ascã e o povo faz dançar. Moda lenda que vai sonhar. Por onde a gente vai esperança. Chegas lá, começa a festas através do dia inteiro. É colando em Pai da Paz. Vai descendo o piquiri, o sangro nesse para a paz. E tem tempo bom, nada por mais. Tem vontade de regressar. Só a vontade de regressar. Só a vontade de regressar. É que as águas chegaram também. que está a vontade de regressar. É que é o piquiri, o sangro nesse para a paz. É que é o piquiri, o sangro nesse para a paz. É que é o piquiri, o sangro nesse para a paz. É que é o piquiri, o sangro nesse para a paz. Música Música Obrigado! Música